Eu sou professor Nezade, há 20 anos, sou Miguel Vieira Batista, dou aulas em design de produto no mestrado, dou aulas em design industrial e em design de ambientes, do curso das duas licenciaturas. E o meu percurso tem sido um bocadinho isso, tem sido um percurso que varre o design industrial e o design de espaços, de ambientes. É um bocadinho um reflexo até daquilo que está exposto aqui na exposição, que apesar de serem objetos, ser produto, eu gostei e quis criar uma mise en scène com estes vários objetos. Portanto, não é só a exposição de objetos, mas é a ocupação do espaço. E o espaço expositivo, para mim, é um espaço muito interessante de trabalhar. Tenho realizado vários projetos que abordam essa questão, a questão do design do espaço, como um espaço expositivo, mas um espaço também pedagógico, um espaço onde se ensina o design também. E pronto, e mais em concreto, em relação aos objetos que estão aqui na exposição, eles pertencem a uma coleção, que se chama O Pássaro e o Elefante, e que parte de uma pesquisa, de um trabalho que eu já tenho vindo a desenvolver há mais tempo, e que encontra num objeto a vivência dele próprio por uma outra escala. Ou seja, todos os objetos que estão aqui na exposição têm essa questão da escala e da presença dele mesmo numa outra escala. Portanto, como por exemplo a mesa, com a mesa pequena em cima, que de alguma maneira remete para a maquete, que tem que ver também com o processo de trabalho, com o facto de muitas vezes os objetos aparecerem no ateliê, aos nossos olhos aparecerem primeiro a uma escala pequena, reduzida, e só depois mais tarde é que são produzidos a uma escala maior, à escala real. E esta coleção partiu disso, partiu dessa relação de escalas com o mesmo objeto, apesar de serem dois, e portanto a relação entre essas duas escalas no mesmo objeto. E aí E aí E aí